Passa bem os alunos que estavam dentro de um coletivo escolar terceirizado da prefeitura de Sabinópolis e que numa rodovia perdeu as rodas traseiras, quase provocando uma tragédia. Os alunos são da área rural das comunidades de Bom Sucesso e Gameleira. Eles iam para a cidade. Relatos de testemunhas dão conta de que as duas rodas traseiras do veículo se soltaram e o ônibus se arrastou pelo asfalto por quase 20 metros até parar completamente. Nem o motorista e nem os alunos ficaram feridos. Fiquei surpreendida com o acidente de hoje com um ônibus terceirizado escolar com 25 crianças. Um veículo terceirizado que passou pela vistoria do DETRAN, da Polícia Civil. O motorista já foi notificado, todas as medidas cabíveis já foram tomadas e graças a Deus todas as crianças estão bem.